A Enterprise é desviada de seu curso após um chamado de um velho amigo do Capitão Kirk. O objetivo é identificar um genocida que até então havia sido dado como morto. Vamos revisitar agora The Conscience of the King, episódio da primeira temporada de Jornada nas Estrelas. Bom, Shakespeare sempre foi uma coisa que inspirou Jornada nas Estrelas, sempre teve uma relação muito próxima entre o velho escritor de peças em inglês e a série Jornada nas Estrelas. Mas nenhum episódio chegou tão perto dessa relação quanto The Conscience of the King. Um episódio fortemente inspirado em Shakespeare, particularmente na peça Hamlet, e que ao mesmo tempo lida com o próprio conceito de artistas, uma trupe de artistas interpretando peças shakespearianas. Então existe uma metalinguagem aí, né? Quer dizer, são atores de uma peça shakespeariana vivendo um drama shakespeariano da vida real nessa versão de futuro de Jornada nas Estrelas. Esse é um episódio que se você for parar pra pensar, ele não tem nada de futurista. É apenas uma história dramática de seres humanos transposta pro futuro de Jornada nas Estrelas. O que é algo que tem muito a ver também com a imortalidade de Shakespeare e de suas grandes tragédias, né? Quer dizer, o fato de que são histórias imortais, histórias que valem pra qualquer época. Você pode trocar o ambiente, mas a história continua sendo atual. Tem tantas e tantas e tantas releituras dessas peças. E aí, Jornada nas Estrelas vai beber dessa fonte. Uma série que na época ninguém sabia, mas hoje sabemos, talvez tenha um nível de imortalidade, um nível de perenidade similar com os mesmos dramas humanos que marcaram as grandes composições de Shakespeare. E é interessante esse episódio porque ele não é calcado só na ficção de Shakespeare, mas ele também teve uma grande influência da vida real. Ele é basicamente uma tentativa de contar uma história inspirada no trágico episódio do Holocausto, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Era esse o objetivo do roteirista Barry Trevers, um cara que já tinha... Já era um veterano ali de Hollywood, quando ele escreveu essa história baseada em Shakespeare, mas tentando retratar uma situação de Holocausto. Tanto que na primeira proposta dele, a ideia era de que o ataque do Kodos tivesse acontecido na Terra mesmo, né? E seria um grupo de invasores que vai à Terra e mata um monte de gente indiscriminadamente, por critérios completamente absurdos, né? Um genocídio mesmo. E sob o argumento de promover algum tipo de desenvolvimento, né? E, curiosamente, era uma história que se previa até que envolvesse a morte do pai do Capitão Kirk. E aí o pessoal da produção, o Gene Roddenberry e tal, deram uma freada. Falaram, não, não vamos... Primeiro, não vamos contar essa história da Terra, porque a Terra do futuro a gente espera que seja melhor do que isso. E também não vamos envolver o pai do Capitão Kirk, porque de repente a gente pode trancar ele ali num cantinho muito complicado, em termos do histórico dele, que vai nos comprometer depois. Então, vamos deixar o pai do Kirk fora dessa história e vamos nos concentrar em contar uma história que não seja na Terra. E aí a catástrofe se muda da Terra pra Tarsus IV, que é o local onde ela supostamente aconteceu 20 anos antes desse episódio, mais ou menos a mesma distância entre a época em que ele foi escrito e o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, o paralelo ali do Barry Trivers era mesmo muito claro e ele queria enfatizar isso de todas as maneiras, mas a produção pediu pra ele diminuir um pouco o volume, por assim dizer, tornar ela mais uma alegoria do que uma descrição mais exata da tragédia que foi o nazismo, enfim, o holocausto. Pra dirigir esse episódio, a produção de Jornada nas Estrelas contratou, ironicamente, um alemão, Gerard Oswald. Ele foi pros Estados Unidos justamente fugido do regime nazista e se mudou pros Estados Unidos e se tornou diretor em Hollywood e foi contratado pra fazer esse episódio. Esse foi o primeiro episódio que ele fez pra Jornada nas Estrelas. E apesar de ter estourado em um dia a produção, como era um episódio em geral bastante econômico, ele conseguiu fechar dentro do orçamento, até com uma sobrinha ali de uns poucos milhares de dólares dentro do orçamento, que era uma coisa absolutamente essencial pra essa produção, né? Afinal de contas, vários episódios, como a gente tem visto aqui, estavam estourando o orçamento. Então ele conseguiu conter, foi uma vitória importante. Nesse que foi o primeiro episódio a ser filmado, após um hiato que foi feito de duas semanas pra estreia da série, né? Então os atores saíram pra fazer entrevistas e tudo mais, a produção parou por duas semanas. E aí quando voltou, esse foi o episódio que eles gravaram. É a primeira vez que a gente tem uma referência às naves auxiliares. Aí quando o Capitão Kirk leva justamente a Lenore Caridian pra ver a área ali de observação, o deck de observação das naves auxiliares. E claro que a primeira nave auxiliar ia aparecer no episódio seguinte, The Galileo 7, mas não vamos antecipar isso. Depois a gente vai falar sobre esse episódio em particular e sobre a criação da nave auxiliar. Mas a primeira menção já entrou aí porque era um episódio que já estava em desenvolvimento. Eles aproveitaram pra criar esse pequeno cenário e criar aquele ambiente romântico entre o Capitão Kirk e a Lenore Caridian. Curiosamente, né? Naquela cena era também pra ter aparecido a Ordenança Rand. Este que é o último episódio da Ordenança Rand em Jornada nas Estrelas na série clássica. Depois ela ainda voltaria nos filmes, a Grace Lee Whitney. Mas em Jornada nas Estrelas na série clássica, esse é o último episódio. E realmente uma participação melancólica, muito triste. A gente já contou no episódio anterior, Miri, como ela teve, além dos problemas que ela estava enfrentando, com pílulas pra emagrecer e álcool e tudo mais, e dificuldade pra guardar as falas, ela teve aquele encontro fatídico com um executivo da Desilu, parece, envolvido ali de alguma maneira com a produção da série. E depois desse encontro fatídico, parece que ela foi meio que escanteada da produção. E esse episódio demonstra isso claramente, porque era pra ela ter aparições mais contundentes, era pra ela ter feito aquela cena do deck de observação, era também pra ela ter aparecido num determinado momento na plateia do público que assiste a apresentação de teatro a bordo da Enterprise. E era pra ela também fazer uma cena na ponte da Enterprise, logo no comecinho, quando a Lenore Caridion vem a bordo, e elas meio que se cruzam ali na ponte de comando. No final, essa foi a única cena que sobreviveu. Todas as outras, ao longo das últimas revisões do roteiro, foram sendo cortadas, algumas pra evitar maiores atrasos na produção, outras por algumas ordens sinistras que vieram, não se sabe de onde. O fato é que a aparição dela, a participação dela nesse episódio foi encolhendo, 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 e se resumiu a uma passagem de seis segundos na ponte da Enterprise, em que ela só olha, assim, pra Lenore e pro Kirk e tenta não dar bandeira de que tá enciumada. E foi só isso, realmente, sem nenhuma fala, sem nada, um final melancólico. Ela foi paga como foi paga por todos os outros episódios, ou seja, poderia ter falado, poderia ter feito mais, mas houve alguma opção, aparentemente, que veio de cima, que determinou que não era pra ela participar. Opa, a mesma coisa que fez com que ela desaparecesse praticamente do roteiro, trouxe pra esse roteiro também o Kevin Reilly, interpretado pelo ator Bruce Hyde. Ele já tinha feito uma participação super bacana em The Naked Time, em que ele se tranca na engenharia e começa a estragar a Enterprise, desliga os motores e começa a ficar cantando Can I Take You Home Again, Kathleen? E nesse episódio ele, originalmente, não tava escalado pra aparecer. O Tenente, que seria a última testemunha, ou a penúltima testemunha da tragédia de Tarsus IV, era pra ter sido outro personagem, um personagem que nunca tinha aparecido. E aí, o pessoal da Desilu pediu pra incluírem o Bruce Hyde e o Tenente Reilly, porque o Bruce Hyde tinha feito um piloto pra Desilu, e eles estavam esperando pra ver se o piloto ia virar sério ou não. Enquanto isso, eles queriam segurar o ator. Então falaram, ó, dá trabalho pra esse cara aqui, e segura ele aí mais um pouco, enquanto a gente resolve o lance do piloto. E nisso ele foi escalado pra viver o Riley, um personagem que, apesar de apenas duas aparições, é bastante marcante na série original, e foi uma boa adição pra esse episódio. Infelizmente, também foi a última participação dele, porque o próprio Bruce Hyde, dali a algum tempo, desistiria simplesmente da sua carreira de ator, e ao desistir da sua carreira de ator, não apareceria mais como o Tenente Reilly. Mas aqui, novamente, ele faz um trabalho bem convincente, e uma das coisas que ele faz se mostrar frustrado na engenharia, quando ele é recolocado no posto da engenharia, e ele entra em contato com o deck de recreação, e pede pra Tenente Urrura cantar uma música. Bom, de onde veio essa ideia da Tenente Urrura cantar uma música? Foi o Gene Roddenberry que propôs, falou, poxa, temos que usar mais o talento da Nikelle Nichols. Ela já havia cantado na série em Charlie X, né, se você bem se lembra, e ele falou, não, vamos usar mais isso, podemos fazer mais isso, e aí ele pediu ao Jim Coon, que era o novo produtor da série, que estava assumindo aquele encargo da última reescrita nos roteiros todos, nos roteiros todos, pra que ele compusesse uma música pra Tenente Urrura cantar, e aí nasceu a música Beyond Antares, que é aquela canta aí pro nosso desconsolado Tenente Reilly na engenharia, e ele, logo depois disso, é envenenado, depois descobrimos, pela Lenore Caridjan. E a Lenore Caridjan, vivida pela Barbara Anderson, uma atriz que, ela tinha um background totalmente de teatro, shakesperiano mesmo, e tava começando só na televisão, quando foi contratada pra fazer esse episódio, contracenando com o Arnold Moss, que fez Anton Caridjan, ou Kodos o Carrasco, dependendo de como você prefere chamá-lo. é um ator também shakesperiano, com treinamento em Shakespeare, e que foi escalado pra esse episódio. A dupla de atores convidados aí, mais importantes, é realmente bastante efetiva, Barbara Anderson, inclusive, faz um excelente trabalho, realçado ainda mais pela qualidade da equipe técnica de Jornada nas Estrelas, o diretor de fotografia, que fez aquela iluminação, sempre trabalhou muito bem a iluminação, e ele faz, em especial nesse episódio, jogando um brilho nos olhos da Barbara Anderson, e criando todo aquele ambiente de insanidade, olha aí, que realmente impressiona, e convence, e que torna essa uma grande tragédia. no final, ela estava tentando salvar o pai, e acaba matando o pai. Esse é um episódio que, ele tem reações muito diversas, dependendo de quem o assiste. A NBC mesmo ficou um pouco decepcionada, porque achou um episódio muito paradão, muito lento. Tem gente que gosta muito dele, pelas referências literárias, justamente por esse aspecto pensativo. Uma das pessoas mais marcantes a elogiá-lo, foi o escritor Ronald Dean Moore, que foi trabalhar depois em A Nova Geração, e fez grande sucesso, depois Deep Space Nine, criou a nova versão do Battlestar Galactica, e pra ele, esse era o episódio favorito, de Jornada nas Estrelas, que mostrava o drama do Capitão Kirk, a vida interna do personagem, os desafios éticos, que ele teve que romper, talvez numa perseguição de vingança, por conta de Kodos, o Carrasco. Então, assim, ou você adora, ou você odeia esse episódio. E é realmente marcante nesse sentido.